Olá, sou Pinto Moshima, defensor de direitos humanos. Estou a falar a partir da província de Benguela e, por intermédio deste vídeo, venho mostrar a minha solidariedade aos manos de ativistas presos em cabina por exercerem o seu direito consagrado na Constituição da República de Angola, no seu artigo 47. Se Angola é um estado de direitos e liberdades, não devia haver restrições no cumprimento dos direitos dos cidadãos. Exijo liberdade incondicional aos manos de ativistas presos naquele território de cabina desde o ano 2019 até hoje sem merecerem um julgamento sumário, pelo que não é injusto prendê-los até a este momento. Não foram os ativistas que escreveram o artigo 47 na Constituição da República de Angola. O estado devia ter vergonha em violar as leis que eles mesmos aprovaram. Liberdade já. Liberdade já aos ativistas presos em cabina. Muito obrigado. 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 Obrigado.